o diferencial montado no lugar eu fui fazer o teste com ela agora né e olha só como é que tá o painel da Hilux luz da injeção controlabilidade luz de advertência consulta o manual verificar motor consulta a concessionária e olha isso aqui ó quando engata deixa eu ver se eu vou conseguir sentir no vídeo vai lá ó vou mostrar de novo ó ó tá vendo minha mão ó de novo ó vira ó coloca no D ó escutaram vamos de novo Colocar no D Colocou Colocar no P R Soco Olha lá Tudo isso aqui Por incrível que pareça Esse piseiro todo é a bateria É 90% De ser só a bateria Fazer esse piseiro todo aqui no câmbio No painel e tudo, a bateria está fraca Vamos colocar, vamos botar ela para carregar Agora, certo? Ficou esses dias desligado Tudo que você está vendo aqui É só a bateria Vocês acreditam nisso? Pois é, eu vou Botar para carregar e a gente confere Depois da carga da bateria se vai melhorar isso aí Tranquilo? Nesse canal Algumas vezes eu já falei para as senhorias Que a bateria é um componente De suma importância Para o funcionamento desses veículos Com tanta tecnologia embarcada Com tantos itens elétricos e eletrônicos Bateria é um item importante Vocês viram todo aquele soco Que essa Hilux estava fazendo? Soco, luz acesa no painel Tudo que vocês acompanharam? Muito bem Coloquei uma bateria nova E vamos lá Olha isso Todas as luzes se apagaram Todas as luzes se apagaram Somente com a bateria nova Olha a quantidade de Vavaria que deu E o câmbio então agora? Vamos engatar ele aqui Olha lá Você lembra o soco, não lembra? Então vamos lá Ué Acabou o soco? Olha aí Olha isso Olha isso Olha lá Acabou o soco Acabou o tranco Luz Se apagaram Simplesmente Porque a bateria Estava defeitosa Deixa eu fechar os vidros Para não fazer nenhum barulho Externo Pronto Eu tenho certeza Que o Zé Frizinho Vai falar assim Olha Ele não limpa Essas Hilux Zé Frizinho Vem limpar você Essas Hilux aqui Vem Isso aqui é A câmera de uso militar Uso militar Do exército americano Do exército israelense Não é brasileiro não Viu W97 Que engraçadinho Vocês estão vendo Senhor e senhores Eu dei com essa caminhonete Antes para testar o diferencial Para ver como é que tinha ficado O diferencial A bateria arriou Fizemos uma chupeta Na bateria Certo Muito bem E a gente pegou E Andei com ela Daquele jeito A caminhonete cheia De avaria Cheia Era só a bateria Eu falei para o cliente Mas já arriou Eu falei não Já não Bateria 2021 Certo Está com dois anos de uso E aí ficou esses Quinze dias de parada Esperando a peça Que não chegou Então Manda uma bateria nova Colocamos uma Aliazona aqui Olha aí Senhor e senhores Aí ele queria pegar Umas dessas meio Sem marca Não vou falar marca Não Falei cara Esses veículos Como uma Hilux Como qualquer caminhonete Com tanta Tecnologia Embarcada Rede cam E tudo Com tudo isso Uma caminhonete como essa Se a bateria Não for Excelente Não só Não só Um reserva de carga Ela ter toda Manter toda Os comunidades energizados Energizados Você pode comprometer O funcionamento A prova maior É aqui agora Que eu já ensinei Para vocês Beleza Senhor e senhores Então é Importantíssimo A gente Ter uma bateria boa É impressionante Não fiz nada E para efeito De De provar Como a bateria É vital Eu não passei O aparelho Na caminhonete Vou passar agora Vou chegar lá agora Vou ligar o aparelho Vou apagar Todo o histórico De código de falha E pronto Mas até agora Eu sei para testar ela Sem Ter passado o aparelho Só para testar O que a bateria nova Pode fazer no veículo Tranquilo Então meu amigo Se a sua caminhonete Dê o sinal Ao menor sinal De problema De bateria Você já Manda trocar Não fica fazendo Carga Fazendo chupeta Não Você pode queimar Uma coisa mais séria Na caminhonete Beleza Seus senhores Vamos lá Então chegar na oficina Agora Tchau